Fala, jovem prodígio! Tudo bem com você? Meu nome é Renildo de Paula, sou professor e biólogo e estou aqui de volta para te ajudar com as atividades do PET. Não tem mais enrolação, bora para a correção. Esse semestre eu estou disponibilizando para professores, responsáveis e alunos as atividades também no formato de formulário. Então, se você tem interesse, clique na abinha Seja Membro, verifique as condições e venha participar do clube. Então, já começa curtindo e compartilhando a melhor correção de PET que você vai achar no YouTube. Clique aí, não custa nada. E se é novo no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho e me ajudar a chegar aos 35 mil inscritos. Já estamos quase lá, conto com você. Bom, essa é a nossa quarta semana e ela saiu junto com a semana 3. Se você ainda não assistiu a semana 3, vou deixar aqui nos cards para que você possa assistir essa semana também. Então, a atividade da semana você vai achar na página 65. Nós vamos falar sobre vacinas. Número 1. Identifique o nome do sistema do organismo humano responsável pela defesa contra agentes potencialmente patogênicos, ou seja, que podem causar doenças. Então, os agentes patogênicos são aqueles que causam doenças. E quem defende o nosso organismo, o sistema que defende o nosso organismo é exatamente chamado de sistema imunológico. Então, aqui a gente tem alguns órgãos responsáveis pela defesa do organismo. A gente tem vários sistemas no nosso corpo e o sistema imunológico possui exatamente alguns órgãos de proteção. Então, todos os sistemas eles possuem, eles estão interagindo com outros sistemas, mas o sistema imunológico ele age diretamente em defesa do organismo, seja por vírus ou bactérias. Número 2. A imunidade pode ser classificada em dois tipos. Imunidade inata, ou seja, aquela que já nasce com você, que você já tem. E a imunidade adaptativa, que ela depende de alguns fatores. Nesse contexto, relacione as colunas a seguir. Então, aqui a gente tem letra A para a imunidade inata e letra B imunidade adaptativa. Então, a primeira, na qual atuam os linfócitos B e T. Então, essa é a adaptativa, formada por barreiras como a pele. Você já nasce com a pele, então ela é inata. É inespecífica. Como você já nasceu com ela, então ela é inespecífica. É letra A, né? É imunidade inata, você já tem. E a específica é a letra B, adaptativa, porque depende do organismo. Principalmente nos vírus, onde ele usa as células do nosso organismo, onde elas estão sempre variando e modificando. Então, por isso, o problema que a gente está passando na pandemia com o coronavírus. Então, aqui o patch traz exatamente aí a relação dos tipos que a gente tem de imunidade, seja ela inata ou adaptativa. E a artificial é exatamente ligada à vacinação. Bom, então agora chegou a hora do... Fala comigo! Gostei muito dessa semana. Tiveram vários comentários. Vocês estão de parabéns. Eu tive, inclusive, eu dividi... Como o vídeo foi postado simultâneo, eu coloquei um participante na semana 3. E para essa semana, para a semana 4, quem vem é exatamente o vlog da Vivi Diverte 2021. Acredito que o nome dela é Vivi. E ela coloca exatamente no comentário. Muito obrigado, professor. Me ajudou bastante. Nota 10. Bora ajudar o Reis Anatomy a 1 milhão de inscritos. Então, lógico que esse comentário deveria e vai aparecer como exemplo e um pedido também. Então, se você ainda não é inscrito, clique aí. Ative o sininho e me ajuda a chegar. Aliás, não tem tantos inscritos ainda. A gente está na meta de 35 mil. Estamos quase lá. Tenho certeza que com a ajuda de vocês, a gente vai chegar a esse 1 milhão logo, logo. Então, se você quer participar do Fala Comigo da semana que vem, não deixe de comentar nesse vídeo e pedir para os seus colegas curtirem bastante. Como eu falei, às vezes a gente precisa de alguns critérios para selecionar. Essa semana, como eu tive dois vídeos, eu coloquei duas pessoas. Quem sabe semana que vem não é a sua vez. Número 3. As vacinas são importantes como medida de prevenção contra diversas doenças e são responsáveis pelo aumento da expectativa de vida da sociedade como um todo. Sobre a vacina é correto afirmar. Nós temos aqui quatro opções. Letra A. São formadas por anticorpos que estimulam a memória imunológica? Eles não são formados por anticorpos. Na verdade, a gente tem aí os vírus atenuados ou bactérias atenuadas e apresenta, então ele vai estimular os anticorpos, a produção de anticorpos. Eles não são formados por anticorpos. A não ser que seja o soro. No caso do soro, quando você é picado por uma cobra, um escorpião, você tem um soro, soro antiofítico. Esse soro é produzido a partir do veneno, onde ele já tem o anticorpo pronto. Então, você, por exemplo, está contaminado, foi envenenado por uma cobra. Você precisa já do anticorpo. Mas não é vacina, é soro. Se você ficou com alguma dúvida entre soro e vacina, deixe nos comentários. Então, essa não é a nossa resposta. Letra B. Podem conter agentes patogênicos vivos capazes de nos causar doenças. Bom, eles às vezes podem conter parte de agentes patogênicos ou eles já inativos, ou seja, causar doenças muito difíceis. Então, essa também está errada. Ela não vai causar doenças. Na verdade, ela vai trazer, apresentar o vírus ao organismo e o vírus vai, dentro do seu organismo, vai chamar os anticorpos. Então, como ele é atenuado, como ele é bem fraquinho, os anticorpos conseguem vencê-lo sem causar a doença. Essa também não é a nossa resposta. Então, letra C. Estimula a imunidade inata do organismo agindo de maneira inespecífica. Não é inespecífica. E ela não é nata. Você não nasceu. Ela é adaptativa. Então, essa também não é a nossa questão. Será que a gente vai ter resposta? Letra D. São seguras e, embora possam causar algum efeito adverso... Então, beleza. São seguras e, embora possam causar algum efeito adverso, os benefícios superam muito os riscos. Então, beleza. Certinho, essa é a nossa resposta. Então, é a letra D. São seguras e, embora possam causar algum efeito adverso, são os efeitos colaterais, né? Os benefícios superam muito os riscos. Número 4. Explique como as vacinas funcionam no nosso organismo. Então, vamos lá, né? Eu já expliquei mais ou menos, mas aqui é a resposta dessa questão. O estímulo para a produção de anticorpos pela vacina ocorre pela apresentação ao nosso corpo do vírus ou da bactéria. Como eu falei, a vacina vem com esse micro-organismo, seja um vírus ou uma bactéria, para que seu organismo crie anticorpos sobre ele. Então, como ele é fraquinho, o seu anticorpo, a sua defesa imunológica, ele já vai entrar em combate com isso. E, por isso, os efeitos colaterais. Por exemplo, alguns professores, quando tomaram a primeira dose da vacina, eles ficaram meio abatidos exatamente porque era um vírus atenuado. Então, aqueles que estavam com o sistema imunológico enfraquecido por conta de muito trabalho ou de má alimentação, acabaram ficando um pouco mais doentes. Mas, na segunda dose, com certeza, eles não terão o mesmo efeito. E esse é o objetivo, né? A maneira que a pessoa vai ser vacinada, ela não vai ficar doente. Daí a vacinação ser tão importante para que a pessoa possa adquirir imunidade. Ou seja, se o vírus retomar o seu organismo em outro momento, ele já vai possuir aí a sua imunidade, a sua defesa. É mais ou menos assim que vai funcionar. Você toma a vacina. Aí uma forma muito enfraquecida, totalmente inativada do agente que causa a doença é introduzida no organismo. Então, ela não vai te causar doença, mas vai trazer esse micro-organismo para dentro do seu corpo. Dessa maneira, a defesa, o organismo que entra em ação, em combate com o anticorpo, vai causar uma memória imunológica. Ou seja, se ele voltar para dentro do seu corpo, ele vai voltar, porém ele já vai ter muito mais defesa. Então, é isso que acontece. A defesa fica maior, você fica muito mais protegido. Então, a figura aqui tenta mostrar exatamente isso. Se no futuro o agente ativo da doença atacar o organismo novamente, o anticorpo específico produzido pela vacina, vamos destruí-lo. Com alguma dúvida, Jóia, eu tenho certeza que sim. Deixe nos comentários e não deixe de participar do FALA COMMIGO! facilhar e comentar e pedir para que seus colegas também curtam e compartilhem esse vídeo. Se eu te ajudei de alguma maneira, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda é novo, ative o sininho para não perder as próximas notificações e me ajudar a chegar aos 35 mil inscritos. Antes de finalizar, vou deixar aqui para vocês a apresentação, uma novidade do canal, que é o Professor Pet. Você já conhece o Professor Pet, não deixe de ver o vídeo da apresentação, tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar aqui uma playlist com as atividades da semana do volume 3 do Pet. Então, todas as atividades vão estar aqui, não deixe de conferir. Espero ter ajudado todos vocês. Até semana que vem, sucesso sempre! Tchau! Tchau!